O que que a gente vai fazer hoje? Nada, né? O maninho que vai nadar. Pui, menino, o povo tá achando que vocês são todo mundo. Vocês não falam? Hoje eu vou mostrar pra vocês um exame de natação, vamos dizer assim, uma prova de natação com crianças a partir de seis anos, às vezes tem até crianças de cinco anos. Tiago, Tiaguinho! Como eles são tão pequenininhos e vão fazer aqui o show, porque já sabem nadar muito bem, porque aqui na Holanda é obrigatório, vamos dizer assim, a maioria é obrigatório a fazer isso, porque como teve a inundação em 1953 aqui, que inundou, morreu várias pessoas, então eles acham muito importante as crianças saberem nadar, pelo menos assim, sabe? Submessa a água, mas aqui tem o diploma ABC. Esse menino aqui, qual foi o diploma que fez? ABC. ABC. O meu pequeno vai hoje pro B, né? Já passou no A, agora é o B. Só pra avisar, essa piscina tem mais de três metros de profundidade, viu? Então os bichinhos se garotem. Olha, eles têm que nadar de roupa mesmo, porque se caso eles estiverem em algum lugar, sofrerem algum acidente, eles vão ter que aprender a nadar de roupa. Ele vai pular agora, mas o meu bichinho tá lá atrás. O que é legal é que nesse diploma B, ele já aprende a nadar muito bem, já não tem como se afogar de jeito nenhum. Agora eles vão pular, passar por dentro de um buraco, por exemplo, se eles caírem dentro d'água e tiver alguma coisa pra eles entrarem, eles vão passar por dentro de um buraco e seguir em frente nadando. Olha, aí eles vão passar agora por dentro desse buraco ali, ó. Bem ali tem um buraco, ó. Eles passam por dentro do buraco, aí sobem e continuam nadando, ó. Agora é o meu bonito aqui. Vai, se prepara. Aprendeu muito com a mamãe. Vai, Thiago! Au! Pulou errado. Ele foi pro outro canto? Pulou errado. Agora eles têm que fazer várias voltas e voltar nadando. E umas três vezes pra resistência. E depois que eles fazem isso, eles podem ficar esperando assim, ó. E aí eles vão fazer mais um módulo e já terminaram. Aí eles ganham o diploma. Agora eles saíram de dentro d'água e a mulher vai dar o resultado, né, que todos passaram. Aí depois a gente vai pra um outro lugar receber só o diploma e as medalhas. Agora eu tô indo pra outra área e eu tenho que ir rápido pra lá porque agora vai muita gente e eu quero sentar. Quero sentar, então por isso que eu tô indo mais rápido. Meu marido vai agora trocar a roupa dele, dar banho, né, tudo isso. Enquanto a gente vai esperar ele ali sentadinho pra receber o diploma e fazer algumas fotos. Eu cheguei em casa. Pois é, pessoal, foi como vocês viram aí. Meu filho recebeu o diploma e agora mais alguns meses pra ele receber o C, né. Vai treinar, treinar, treinar e aprender coisas novas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E a gente se vê até a próxima vez. E deixe seu comentário aí embaixo, ok? Um beijo a todos. Fica com Deus e tchau! Fica com Deus e tchau!